O meu convidado é o proprietário do Baby Windows and Doors, Tobias Medeiros, que está aqui presente no programa Diante da Nossa. Bem-vindo novamente ao nosso programa. Muito obrigado, Ana Ana, e é um prazer, como sempre. É sempre, é bom ter-te aqui para a gente falar sobre uma situação que este ano vai ser muito diferente dos outros anos. Nós tivemos um inverno terrível, espero que já terminou o inverno, com muito frio, mais neve do que sempre. O que é que isso faz ou fez às portas e janelas das nossas casas? Bom, primeiramente o inverno assim frio como esteve, nunca me lembro há 30 anos. E quanto mais frio, mais o pessoal se sente, especialmente aquelas janelas velhas em madeira e janelas de arminho antigas. Isto devia ser talvez o pior inverno para isso, porque as janelas que já estão velhas também não aguentam já o frio. Os vedantes das janelas ficam velhos, as janelas já estão usadas, se é a madeira também pegam a pintura, pega a descolar da madeira, a madeira pega a rachar e tudo apoderece também. Por isso é muito importante que as janelas e portas sejam trocadas, especialmente depois de ter um inverno assim, que muita gente deve padecer, padecer muito, porque o frio foi intenso e a melhor coisa agora, como estamos na primavera, é trocar as janelas e portas. Sim, sim, mas trocar janelas e portas não só porque vai ficar mais bonito, mas também porque vai ficar a casa com melhores condições para o verão, porque o verão também tem a usar o ar-condicionado e se as portas e janelas não estão em boas condições, também no verão, no inverno também no verão não vão estar. Não, não é? As pessoas vão perder muita energia. Exatamente. A janela isolada trabalha para as duas estações, no inverno é o mais importante porque é o frio intenso que tivemos este ano, portanto vai estar um conforto muito diferente, vai estar muito mais confortável de inverno porque vai agantar aqueles dias frios e também de verão vai cortar no calor, no ar-condicionado, porque o que isola o frio também isola o calor, como é a isolação. E é uma grande vantagem trocar as janelas não só para o inverno, como para o verão e também para o valor da casa e mantenhação. E para a energia, porque realmente para poupar, não se poupa tudo num ano, mas ou menos uns anos a poupar o custo de fazer um, de mudar as janelas. Mas as pessoas podem mudar duas ou três janelas por ano ou aconselhas que se vão mudar as janelas que mudem tudo de uma vez? Um andar de cada vez? Um andar de cada vez já ajuda, mas se pode trocar as janelas todas ao mesmo tempo é muito importante, janelas ou portas, porque assim também fica a janela, fica a casa tudo igual, porque ao longo dos anos também os produtos vão trocando, não é? Pois, pois, também é verdade. E depois se espera três ou quatro anos, às vezes dá-se casos que o estilo da janela, o modelo já trocou e depois já não se pode arranjar peças ao mesmo tempo e assim é melhor fazer tudo na mesma altura, se pode fazer, não é? Mas também fazemos várias casas, duas, três janelas a estar. Mas fazer a parte da frente, depois fazer um lado, depois fazer o outro. Sim, conforme os fundos o pessoal vai fazendo, muita gente é assim, mas já há várias gente que faz tudo de uma vez. Para nós, muito melhor fazemos a casa toda, não é? Sim, sim. Não só para dar mais valor à casa e para a eficiência de todas as coisas que a gente falara, mas também ao mesmo tempo fica tudo arrematado, ao mesmo tempo fica tudo mais… Sim, sim, fica melhor. Fica melhor. Há um programa que a cidade de Toronto saiu há uma semana, mais ou menos, onde tem, para quem quiser mudar janelas, portas, até, não era condicionado, mas a furnace também, podem fazer uma aplicação e depois podem, é como se fosse um empréstimo para fazer o pagamento desse serviço, de qual depois é pago juntamente com as taxas das pessoas, das taxas da propriedade, não é? Sim. Esse programa, se as pessoas estiverem interessadas, tu podes ajudar a dar mais informação? Posso ajudar, até ver os dados todos do programa, já tenho um bocadinho de informação sobre esse programa. É, é só em certas áreas de Toronto. É, parece que tem os postal codes das áreas de Toronto, mas a gente depois pode ver as codes, quais são as áreas de Toronto. Pois, exatamente. E se tem algumas pessoas que precisam de financiamento, aquilo tem uma, parece que tem 5, 10 e 15 anos para pagar, e o interesse é, por acaso, muito baixo, porque eles não conseguem achar no banco ou em um de cito. É como a cidade de Toronto está a ser o banco para as pessoas. Exatamente, e a pago todos os anos durante as taxas, durante os impostos de casa. Isso pode ser muito bom para muitas pessoas que estão a ver o programa, tanto como é bom para aquelas pessoas que vendem portas e janelas, não é? Exatamente, porque isso também favorece o pessoal muito, porque assim já vai pagando um bocadinho de cada vez, e aí tem até 15 anos para pagar, assim, em vez de fazer 2, 3 janelas, pode fazer a casa toda e já pode facilitar para esse programa. Exato, Tobias, para quem não sabe 100% se, you know, que tipo de janela é que vai comprar, ou se, ou não, porque há casas que têm uma fase da casa virada para o sol constante e outra parte que tem menos, para a sombra, não é? Deve haver janelas diferentes? O tratamento está mais no vidro. Há vidro que a gente chama o Lowy, que é um coating, um coating invisível, aquilo é como um spray coating, assim, claro, que ajuda muito para a eficiência, por exemplo, do sol. Pois. Especialmente o Lowy 366, que é um coating mais pesado, que corta mais o calor, para compreender isso, é mais usado para sound exposures, mais para as partes do sul, do sul, que corta muito o calor. E tem o Lowy, que é mais claro, que é mais transparente, que deixa entrar mais energia. Ah, muito bem, realmente um vidro não é só um vidro, tem muita ciência agora. Não, tem muita ciência. E também temos agora o Triple Glaze, que é 3 vidros e com 2 coatings, hein? Que também ainda ajuda mais, que só ter um coatings, já corta então mais uma porcentagem do calor e frio também, conforme o coating seja mais escuro ou mais claro e isso tem eficiência na janela. Muito bem, muito obrigada, Toby, por estar presente aqui no programa, de a gente conversar sobre, não só o que é cá de novo, mas também o facto que esta é a altura mesmo de fazer isso, de mudar as suas janelas e portas, depois deste inverno vai haver muito, não só fez muitos buracos nas estradas, mas também fez muitos estragos às propriedades. Estou-me a fechar alguns buracos nas janelas, que são por ser, que se já estavam podres ou rotas, ficaram piores. Absolutamente, exatamente. E eu espero que o pessoal, não espero mais tempo, que o Teu, a primavera cá já chegou e que telefones, que a gente, os apontamentos é tudo grátis, os orçamentos, nós trabalhamos na área de Toronto, Massaçaga e os arredores de Toronto. Sim, 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 sim. Telefone ou BVU, andas andas. Exatamente. Muito obrigada, Nelly ou César, é sempre por você estar convosco e muita sorte no seu programa. Obrigada, vamos continuar com mais programa de gente a nossa de hoje.